Olá, meu nome é Marcelo Motocani, eu serei seu professor de Fisiologia Vegetal e eu sou professor doutor da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, do Departamento de Biologia. Já fui professor de Educação Básica durante muitos anos, trabalhando com o Ensino Médio e com o Ensino Fundamental e atualmente faço pesquisas na área da Educação Científica, principalmente na Educação para a Biodiversidade e no Ensino de Argumentação, no Ensino de Biologia. No nosso curso de Fisiologia Vegetal, nós vamos estudar os principais processos fisiológicos que acontecem nas plantas. Grandes temas que nós trataremos, são seis temas, dentre eles o primeiro será das relações hídricas das plantas, o segundo vai tratar da nutrição animal, o terceiro tema falará sobre crescimento e desenvolvimento, o quarto nós discutiremos aspectos fisiológicos da reprodução das plantas, o quinto tema falará sobre processos energéticos, principalmente de fotossíntese e respiração e por último nós vamos falar sobre os estresses fisiológicos que as plantas ficam submetidas e quais são as respostas que elas têm. Eu espero que vocês gostem do curso, um abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto